Olá! Seja bem-vindo ao canal Lousa Mágica! Então agora que estamos prontos, é só prestar atenção, se concentrar e copiar, do jeito que estamos fazendo. Vai ficar lindo o seu desenho! Vamos! Esse desenho vai ficar fantástico! Continue traçando direitinho, você vai conseguir! Vamos lá! Continuando, sempre devagar para não errar. Se você errar, pode voltar ou pausar o vídeo e fazer novamente. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Deixe seu gostei no vídeo para receber outros desenhos e se inscreva no canal! Escolha aqui outro desenho para você desenhar agora! Qual desses quatro desenhos você quer desenhar agora?